Sobre a economia, o boletim Focus dessa semana, advogado agora há pouco pelo Banco Central, indica a projeção da inflação mantida em 4,9%. Já as previsões para a evolução do PIB desse ano avançou de 2,29% para 2,31%. A estimativa para a taxa Selic também se manteve e continua em 11,75% para o fim de 2023. Mais uma vez, o Alangani aqui nos estúdios, eu destaco a inflação, se quiser destacar outros índices, outros indicadores, mas a inflação estável ou inalterada são informações positivas. Exatamente, Tiago, bom dia. A notícia foi a estabilidade da projeção de inflação. Agora a gente tem que tomar cuidado com um fato aí. Na sexta-feira saiu o IPCA 15 e ele veio acima do esperado e também houve uma piora nas medidas de núcleos. Quando a gente exclui alguns itens ali, uns choques extraordinários no indicador de inflação e mede a inflação novamente. E houve uma piora dessas medidas. E provavelmente isso não foi incorporado no relatório Fox que foi divulgado hoje. Porque as consultorias econômicas, os bancos, as corretoras enviam até sexta-feira. Então não deu tempo. Acredito eu, Tiago, que na próxima edição, quando a gente comentar aqui na próxima segunda-feira, vai ter infelizmente uma piora, mesmo que pequena, nas projeções de inflação. Mas são pioras que não devem atingir o cupom, né? Por hora não, né? Então deve manter esse ritmo de redução de meio ponto percentual até o final do ano. A taxa Selic provavelmente fechando em 11,75%. Agora, não também, não melhora, né? Então aquela queda de 0,75 pontos percentuais, dificilmente a gente vai ver, pelo menos até o final de 2023. Indicadores importantes da economia, o Alan ainda volta no Jornal da Manhã. Até já.